Salve, salve rapaziada, eu sou o Static e hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Anime Fight aqui no canal, beleza? Então se você gosta de Anime Fight, não se esquece de se inscrever no canal que é muito, muito importante pra gente bater aí na nossa meta de 18 mil inscritos, beleza? Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho também que é muito importante pra você não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui no canal Lembrando que eu posto vídeo todos os dias a meio de 45, beleza? E não esquece de deixar o likezão aí pra me ajudar na divulgação do vídeo, certo? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o novo método de como você farmar muito rápido aí no game, tá ligado? Que é uma coisa meio óbvia, porém tem muita gente que não sabe, tá ligado? Tem muita gente que é viciada e ainda não sabe desse método Fala aí Edu, tô aqui com o Eduzão Ah Static, eu tô aqui, e esse método vai ser muito bom pra ajudar tipo eu assim Static Exato, exatamente Então ó, pra começar já falando gente, tá ali ó, evento 2x, tá ligado? Lembrando que esse evento 2x mano, todo final de semana tem, tá ligado rapaziada? Todo final de semana tem, tá? Então tipo, se você, todo final de semana você entrar, vai ter ali 2x evento, saca? Então, se eu não me engano é todo final de semana, tá? Eu posso estar falando alguma coisa errada Ou todo sábado, né Static? É, eu acho, toda, mais ou menos assim, tá ligado? Mais ou menos assim Então mano, com esse 2x você vai conseguir farmar muito mais rápido, tá ligado? Por exemplo, tá vendo a minha espada aqui? A minha espada dava quanto? Dava 3 trilhões, dava 3 bilhões, tá ligado Edu, por tapa? Agora ela tá dando 6 bilhões e 500 mano Então tipo, é o dobro, literalmente é 2x, tá ligado? Então tipo, pra mim farmar minha espada aqui ó Vai ser muito mais rápido, velho Muito mais fácil também Sim, totalmente, velho Totalmente, pra você fazer qualquer coisa é muito mais simples, tá ligado rapaziada? Então mano, é simplesmente você entrar aqui no Anime Fight Todo final de semana, ou tudo sábado assim Ou tipo, é, eles sempre avisam também de vez em quando, tá ligado? Mas se eu não me engano, esse 2x aqui tá também Por causa que teve um update aí no dia 2 de abril, tá ligado? Aqueles updates pra resolver bugs Sim, teve E ainda sai um novo código que eu vou trazer em outro vídeo aí pra vocês, tá? Mas, tá ali ó 2x mano, muito bom pra vocês treinar Eu vou até terminar minha missão aqui ó Que eu tenho que ir lá na outra dimensão, na dimensão 2 Pra mim terminar minha missão de ganho e força física Eu tenho que ganhar 5 trilhões, tá ligado? E mano, vai ser muito mais fácil Eu tô com, falta só 2 trilhões 1 trilhão e meio, 1 trilhão e meio, falta Então vai ser muito mais simples agora usando esse 2x, tá ligado? Pra fazer essa missão, velho Isso é louco, vai ser muito mais tranquilo, ó Se eu vim aqui, ó, nos 100 bilhões aqui Eu já ganho, ó, 665 milhões, tá ligado? Agora se eu for lá, mano Provavelmente eu vou pegar 1 bilhão e meio por tapa, tá ligado? Então tipo, pra mim vai ser tipo 10 tapas, eu já vou conseguir 1 trilhão, tá ligado? Sim Então 10 tapas, eu tô fazendo aqui, não de 1 milhão Que a minha missão agora é pegar 100 milhões de força física É, então Eu tô me ajudando aqui Agora eu tô pegando 7 mil a cada hit que eu dou Então, exato 7 mil o quê? 7 mil de força? De, aham, 7 mil de força Ah, então já tá bom, tá ligado? Então, é bom sempre ir aumentando também Com os inens ali, o negócio de força, tá ligado? Porque a hora que bater essas missões ruins assim O negócio já vai tá grandão, tá ligado? Tipo, ó, por exemplo Se eu for ver o meu aqui, ó Calma, eu entrei aqui na dimensão Se eu for ver o meu, ó Ele já tá vezes 32, tá ligado? Uhum Então, ó, deixa eu vir aqui, ó É bem aqui o negócio de força, se eu não me engano É aqui do lado Essa dimensão aqui é meio feinha Mas é aqui mesmo que não vai É aqui, ó Do Jotaro aqui, ó E, ó Já tá dando 1 bilhão e 300 Por tapa, Edu Por tapa, velho 1 bilhão e 300 Por tapa Antes dava tipo 665 milhões, tá ligado? Agora, mano 1 bilhão e 300 Então pra eu completar, mano Essa missão aqui vai ser muito mais simples, tá ligado, rapaz? Então, bem Utilizem, tá ligado? Sempre que vocês entrarem E tiver aquele 2x Aproveita o máximo Deixa aí, mano Muito, muito mesmo Porque É o momento, tá ligado? É o momento pra você Pra você conseguir aí treinar, tá ligado? Porque, mano É duas vezes o seu poder Então vai duplicar Qualquer coisa que você for treinar Você vai treinar duplicado, tá ligado? Então, mano É muito bom Principalmente se eu vim aqui Colocar, ó O champion aqui, ó Não esquece de usar o champion, hein Edu, que ajuda muito É, o champion eu tô usando aqui Ajuda demais Mano Só o meu champion aqui de espada Ele já tá dando, velho 1 bilhão de espada pra mim, tá ligado? Tipo, toda vez 1 bilhão? Aham 1 bilhão Só com a espada Tipo, ele Tá me dando Tá ligado? E o normal, se não me engano Ele me dá, eu acho que 400 mil Acho que alguma coisa assim, tá ligado? Tá me dando 1 O meu tá dando 1 mil de força Então Só com a força Então, aí Imagina Tá ligado? Então, tipo, mano Esse negócio ajuda demais pra você treinar aí Ajuda muito, muito mesmo Então não perde Não perde essa chance, velho Não perde essa chance, tá ligado? De treinar aí Com esse novo evento 2x ali, mano Que é muito importante, tá ligado? Eu tenho várias missões pra completar aqui Nossa, eu tenho uma missão aqui Que eu tenho que ganhar 100 trilhões de habilidade de espada, velho Nossa 100 trilhões, mano Provavelmente, mano Eu vou pegar E vou, literalmente, deixar farmando aí nesse evento, tá ligado? Depois, deixar farmando em off Pra esse parado aqui um pouco Pra ir farmando, mano Porque vai demorar E se eu não utilizar esse evento 2x aqui Vai demorar o dobro, tá ligado? Sim Então, eu vou, com certeza, eu vou utilizar, mano Mas primeiro eu quero terminar Essa missãozinha aqui de ganho 5 trilhões de força física, tá ligado? Falta quantos? Falta Um trilhão e meio Um trilhão e meio certinho Ah, não, falta muita coisa, não Você tá pegando rápido até, né? Tá pegando bem rápido Tipo, eu pego 100 bilhões aqui Muito mais rápido, tá ligado? Tipo, muito mais rápido mesmo Porque é um bilhão por tapa aqui que eu dou, tá ligado? Então, mano É muito, muito mais simples a gente farmar realmente Tipo, upar aí com esse novo evento 2x, tá ligado, rapaz? Lembrando que eu posso estar falando alguma coisa errada Que... aí, sobre o evento Mas, mano, se eu não me engano Esse evento vem todo final de semana Ou, é... Toda vez que dá um update, tá ligado? Eles estão sempre, toda semana Eles estão dando um update Tipo, pra resolver bugs Essas coisas, tá ligado? Então, pelo menos uma vez por semana Ou uma vez a cada duas semanas Vai ter esse evento aí, tá ligado? E sempre que vem, rapaziada Não perde o tempo, mano Sempre vem E sempre... Já vai, já usa Sempre fica aí jogando muito Quando vem é o momento pra vocês treinar, tá ligado? Quando vem esse evento É o momento mesmo pra vocês pegar e, ó Treinar muito, velho Porque, ó Provavelmente eu Depois que eu terminar o vídeo aqui De gravar o vídeo, rapaziada Eu, com certeza Vou ficar aqui muito tempo treinando, tá ligado? Muito tempo treinando aqui Pra mim já completar as missões que eu tenho aqui Pra completar Por exemplo, essa aqui de 100 trilhões de habilidade de espada Provavelmente eu vou deixar aqui pelo menos Acho que uma hora aqui já vai, tá ligado? Uma horinha já vai, já Uma horinha, eu acho que já vai, tá ligado? Uma horinha, duas horinhas aí Porque, mano, é coisa também, tá ligado? Mas, mano Se não fosse com esse novo evento Eu acho que ia demorar umas 4, 5 horas, tá ligado? Pra mim completar Verdade Eu peguei 1 milhão aqui de força E só nesse tempo que você gravou isso Então, imagina Tipo, é muito mais simples, tá ligado? E, ó Eu já... Só de batendo aqui Eu já peguei, eu acho que 2 bilhões 200 bilhões aqui Muito facinho, tá ligado? Muito facinho mesmo 200 bilhões aqui Muito fácil, saca? Então, mano Esse negócio aqui ajuda muito, rapaz Imagina um evento 3x, Stati Não, aí o negócio ia ser louco Mas, ó Tem coisa também Tipo, dá pra você fazer, tá ligado? Por exemplo, tem aqui, ó Se você vem aqui Tem um negócio aqui Que você coloca aqui, ó Que é o... Aqui, ó É... Comprar uma hora de serve boost Só que é com... Robux? Exato E não é muito barato, não É 999 Nossa, é muito bom É... Eu acho que compensa mais Você pegar esses Robux Se você tiver Robux Comprar o Game Pass, tá ligado? O Game Pass não O... Os... Os... Os Game Pass... É... Os Passes... Os Passes... Você entendeu? Tem aqui, ó Game Passes, tá ligado? Ó Tipo, esses Game Passes é Força duas vezes Durabilidade duas vezes Sword Skill duas vezes Chakra duas vezes Agilidade duas vezes Speed duas vezes Duas vezes Iain, tá ligado? Uhum Tem o VIP Meia Carga No Limite Duas vezes Ticara Cura de Chakra É as coisas assim, tá ligado? Sim Então, mano Eu acho que compensa mais Tipo, você pegar esses... Esses... Esses Robux E comprar o Game Pass, né? Game Pass Que vai te ajudar muito mais Do que uma hora aqui É, então Muito mais Tipo, se você aproveitar Esse evento Tendo o Game Pass Moleque Vai ser o dobro de tudo, véi Você vai pegar, tipo Muito, muito, muito rápido Essa questão É, então É como se fosse um 5x Exatamente Porque, tipo Não, vai dar uns 4x Vai dar 4x Com o evento Não, é Vai ter, ó Seu normal Mais o evento Que fica 2x Mais os seus Game Pass Que deixa mais 2x Cada coisa, tá ligado? Então, é Literalmente vai ser Mais ou menos isso Você vai conseguir aí Mais ou menos 5x aí Mais seu poder, tá ligado? Então, mano Muito, muito bom Esse bagulho aqui De evento de 2x Mano Aproveite demais, tá ligado? Se não me engano Eu vou postar esse vídeo Fica aí muito tempo treinando Muito tempo treinando Porque aqui, ó Só nesse tempinho que eu tô gravando Eu já peguei 300 bilhões Aqui de negócio, tá ligado? Tá maluco Eu já peguei 300 bilhões Eu já peguei 300 bilhões aqui Muito rapidinho, tá ligado? Então, mano Muito bom mesmo Esse eventinho aqui, tá ligado? Rapaziada, mano Mas, véi É mais ou menos o vídeo É esse, tá ligado? Esse é mais ou menos Um novo método aí Não é um novo método Mas, é... É muito bom, tá ligado? Pra vocês aí Que ainda são iniciantes Por exemplo, tá ligado? Porque, mano Pra galera que é mais avançada aí Acho que vocês já sabem Jamais Já sabem Utilizar essas coisas, beleza? Mas, mano Pra galera que é iniciante Isso aqui ajuda demais Essas dicas ajudam muito, tá ligado? Por exemplo, pra mim Quando eu não sabia, né? Ou, sei lá O Edu, talvez não sabia Semana passada Que a gente foi saber, né? Então, ajuda muito, tá ligado? Rapaziada Ajuda muito mesmo, mano Mas, então Vou terminar esse vídeo por aqui Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Por favor, se inscreve no canal Pra me ajudar, tá? Porque, mano A gente tá... Não falta muito não Pra gente bater 18 mil inscritos Então, me ajuda se inscrevendo, beleza? Ativa o sininho do aumento Pra não perder nenhum dos vídeos que eu posto Lembrando que eu posto vídeo todos os dias A meio de 45, beleza? E, também não esquece De deixar o likezão Que é muito importante aí Pra me ajudar na divulgação do vídeo, tranquilo? Então é isso, gente A gente se vê amanhã É nóis E fui!